Nessa vida de como ajudar vocês a ter resultado no marketing digital, eu recebo muitas perguntas. E essa daqui é uma pergunta bem comum, tá? Que acontece pra caramba. Como que eu posso vender no marketing digital sem usar redes sociais? Dioba, eu odeio redes sociais. Por mim, eu queria... Não sou eu falando não, tá? É o povo que fala isso. Por mim, eu queria que as redes sociais todas acabassem, que o Marcos Zuckerberg ficasse pobre e que não existisse mais nenhuma rede social. Mas eu quero ganhar dinheiro na internet. E agora, Dioba? O que é que eu faço? É muito simples, tá? E vou te ajudar a resolver esse grande mistério. Mas antes, deixa o seu like, cara. Deixa o like. Estou fazendo aqui esse conteúdo na boa vontade pra te ajudar. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você quer receber mais conteúdos informativos e sérios como esse daqui semanalmente. A pergunta foi do Diegão. O Diegão mandou. Simplesmente não tenho um nicho pra começar no marketing digital. Inclusive, o último vídeo do canal foi sobre isso, tá? Como começar sem ter um nicho. Vou deixar o link desse vídeo aqui e também na descrição do vídeo. Aí ele continua. Qual a ideia? Como começar a vender sem rede social? Essa foi a pergunta aí do Diegão. Valeu, Diegão. Deixe você também a sua pergunta aqui abaixo pra participar do próximo vídeo aqui do canal. Momento Propaganda. Ih, já indo direto aqui pro conteúdo, né? O cara fala isso, né? Já indo direto depois de um minuto de vídeo. Se você não quer criar conteúdo, não existe nenhuma outra alternativa a não ser fazer tráfego pago. Joba, o que é tráfego pago? É você anunciar. Ah não, mas aí eu não quero nem fazer conteúdo, que seria através das redes sociais, e nem quero anunciar. Aí complicou, né, meu querido? Só falta você dizer que você não quer trabalhar também. Aí não tem nada que eu posso fazer pra você. Não quero criar conteúdo, não quero fazer tráfego pago, não quero trabalhar CLT. Aí você complica demais, né? Mas brincadeiras à parte, como eu tava dizendo, se você não quer criar conteúdo, ou seja, usar as redes sociais, você vai precisar fazer anúncio. Mas Joba, o anúncio faz nas redes sociais também. Sim, calma. Você não quer ficar vendo rede social, você não quer ficar criando conteúdo. Mas usar a ferramenta, aí... Se você não quiser usar a ferramenta, aí você tem que procurar um psicólogo, porque você tem que ter algum problema com o Mark Zuckerberg aí com as redes sociais. Porque usar uma ferramenta não é nada demais, tá? Você não vai precisar ficar olhando o povo falando besteira sobre XYZ. Você só vai usar uma ferramenta pra fazer anúncio. Então, se acalme, pelo amor de Deus, tá? Beleza, tenho que usar a ferramenta pra fazer os meus anúncios. Que ferramentas são essas? Vai usar o Facebook Ads. E a ferramenta do Facebook Ads é onde você faz anúncio. Adivinha onde? No Facebook e também no Instagram. E você pode usar também o Google Ads. Isso daqui dá pra você fazer caso você queira aparecer ou não. A estratégia em si é a mesma pras duas situações, sendo que uma você aparece e a outra você não aparece. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não aparecer? É muito simples, muito simples. Você vai criar uma marca. Então, meu nicho é emagrecimento saudável, mas eu não quero aparecer. Então, cria lá uma marca, cria um nome bacana, coloca um logo legalzinho. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Vai no Canva. Faz isso. Você tá começando. Tá começando. Faz o que você pode com o que você tem, até você ter condições melhores pra fazer melhor ainda. Mas beleza. Eu entendi isso aí. Entendi que eu vou ter que fazer anúncios. Mas o que é que exatamente eu teria que fazer? E é isso que eu vou te falar agora. Afinal de contas, você já deixou o like nesse vídeo. Então, eu vou ter que falar isso pra você. Qual que é a melhor forma de você ter resultado na internet sólidos? Tá? Resultados sólidos. Engraçada essa frase. Com consistência. É você tendo uma estrutura. O simples fato de você não querer aparecer ou de você não querer usar redes sociais não tira a importância de uma estrutura. E eu, não sei se você sabe, mas num dos primeiros nichos que eu trabalhei, que foi o nicho de concurso público, eu comecei sem aparecer. Eu não usava nem o nome Joba. Nem o nome Jobair, que é meu nome completo. Meu nome inteiro é Jobair. O nome, não o nome completo. Você entendeu? O meu primeiro nome é Jobair. Não Joba. Eu usava o Júnior. Porque eu não queria nem que as pessoas soubessem que era eu. Olha só. Eu, hoje, que falo esse monte de besteira aqui, também era tímido pra começar no começo. Também não queria aparecer. Eu não queria nem usar redes sociais e nem queria aparecer. O que foi que eu fiz? Eu vou usar esse exemplo. Por quê? Esse exemplo que eu fiz em 2015, quando eu tava começando, é a mesma coisa que eu faço hoje em dia. E eu sempre falo isso pra vocês. Vocês tentam complicar muito as coisas. É muito mais simples do que vocês tentam fazer. Vocês tentam achar pelo em ovo. Cuidado com isso, tá? Não precisa complicar nada. A gente pode simplificar. O que foi que eu fazia lá pra ganhar ali entre os meus 8 e 12 mil reais, quando eu tava começando? Depois eu comecei a aparecer nesse nicho, né? Mas, enfim. Isso aqui fica aí por conta da sua decisão. Você que vai escolher se aparece ou não, se quer conteúdo ou não. Continuando. Eu percebi, e foi daí que eu tirei a ideia de oferecer um curso grátis como recompensa digital, entendeu nada, né? Calma, eu vou explicar. Eu vou explicar. Foi aí que eu popularizei essa estratégia. Eu tenho que admitir. Eu dei uma popularizada nessa estratégia, mas isso aí a gente deixa pra um outro momento falar sobre isso. Estratégia é o seguinte. Se você vai criar conteúdo sobre... Vou seguir com o exemplo que eu dei, tá? Emagrecimento. Você tem que, primeiro, chamar a atenção do seu público de alguma forma. Existem, basicamente, duas formas de você fazer isso. A mais simples é o que o pessoal costuma chamar, o que a gente chama de tráfego direto, tá? Que é você atrair pessoas direto das plataformas de anúncio para a página de vendas. Tráfego direto. Isso aí funciona? Funciona. Como um afiliado funciona? Funciona, mas a sua margem vai ser menor. E você vai ter que testar pra caramba, vai ter que se esforçar pra caramba pra conseguir achar não só um produto lucrativo, como anúncios lucrativos, criativos, lucrativos públicos lucrativos. Você vai ter que testar pra caramba, tá? Não ache que qualquer coisinha que você fizesse vai botar 10 reais e do outro lado vai sair 30. Não é assim que funciona. Uma das coisas mais importantes do marketing digital é controle de expectativa. Então, não venha com esse delírio que eu vejo muita gente tendo de que é mil maravilhas, é um milagre que do dia pra noite vai ficar rico. Pelo amor de Deus, eu sei qual é a faixa etária de vocês que assistem meu conteúdo e não tem nenhuma criança. Quer dizer, tem algumas crianças que assistem. Mas a maioria aqui, vocês já estão velhos. Pelo amor de Deus, não vamos com coisinha não, tá? Então, essa é uma das formas. Qual foi a forma que eu fiz? Eu não fiz tráfego direto, quer dizer, eu até testava, né? Mas eu sempre tive mais resultado com outra estratégia que é a que eu vou falar agora. Como que eu chamava a atenção dessa galera? Eu oferecia algo gratuito. Na época que eu tava fazendo isso, eu indicava um curso sobre memorização. E eu não era um curso focado só pra concurso público, mas eu nichei como memorização pra concurso público. Eu anunciava pra isso oferecendo um curso gratuito de memorização pra concurso público. E esse curso tinha quatro aulas gratuitas. E no final, lá nas últimas aulas, o cara que... Eu fazia isso como afiliado. O cara que dava as aulas, ele vendia o curso dele. Até hoje ainda cai uma vendinha ou outra, porque fiz meu trabalho muito bem lá no passado. Lembrando que isso foi em 2015, tá? 2015, 2016. Então, o que eu fazia era, eu anunciava no Facebook Ads, tanto pro Facebook quanto para o Instagram, esse curso gratuito. As pessoas clicavam nos meus anúncios, elas iam até a página de captura. O que é a página de captura? É a página onde a pessoa cadastra o e-mail dela pra receber aquilo que tá sendo prometido na página. Então, na página eu prometi um curso grátis, a pessoa cadastrava o e-mail dela e eu mandava pro e-mail dela o link de acesso pra esse curso grátis. Simples assim. Onde que está o segredo aqui, né? Onde que eu ganhava dinheiro? Primeiro momento que eu ganhava dinheiro era o seguinte. Quando a pessoa se cadastrava, eu mandava ela pra uma página falando, ó, o link do curso grátis está indo pro seu e-mail. Enquanto ele não chega, assista esse vídeo aqui, onde o cara ensina os maiores... O cara que eu falo, né? Eu não falava o cara, eu falava o nome do produtor lá. Onde o tananá, 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 ensina. E aí eu colocava a promessa do vídeo de vendas. Todo bom produto digital, com um custo um pouco mais alto, inclusive, né? Com um preço um pouco mais alto. Ele vai ter um bom vídeo de vendas, vai ter uma boa página de vendas. Então, eu mandava a pessoa pra essa página de vendas. Recapitulando, tá pra você entender. Anúncio, página de captura, página falando, tá indo pro seu e-mail. Tá chegando lá no seu e-mail que eu prometi. Enquanto isso, veja esse vídeo e mandava a pessoa pra página de vendas. Qual era a porcentagem? Eu não lembro agora qual era a porcentagem. Mas eu acho que ficava ali por volta de 0,5% das pessoas já compravam ali. Então, eu já ganhava um dinheiro ali. Eu tinha lucro logo de cara? Muitas vezes não. Olha que interessante. Mas eu empatava. O que eu gastava em anúncios acabava se empatando com as vendas que eu tava fazendo ali. Sendo que a galera que não comprava logo de cara, ela ia pra sequência de e-mails. Ela ia ver o curso gratuito. Ela recebia a oferta outras vezes. E com essas outras vendas, basicamente o que eu tinha ali era lucro. Então, sem aparecer, usando o nome Júnior. Porque eu sou Jobair Júnior. Eu usava o nome Júnior Cardoso. Usando esse nome e sem aparecer, fazendo anúncios só pro conteúdo do produtor. Eu conseguia ganhar dinheiro assim, sem precisar usar redes sociais, sem precisar ver comentários, sem precisar me expor. Era assim que eu conseguia fazer. Mas aí, você pode estar se perguntando, né? Eu não tenho ferramentas de e-mail. Eu não sei como é que fala. Vocês, olha o que você tá falando. Vocês, você que é hater, no caso, tá falando do marketing digital. Só falam, não explicam nada, não mostrou um exemplo. Aí eu começo a perder minha paciência. Por quê? Porque já tem um vídeo aqui no canal que eu gravei, ó. Há muito tempo. Explicando isso. Dando exemplos. Mostrando a página exatamente que eu usei pra fazer isso em outro nicho. Porque isso aqui eu já fiz várias vezes. É assim que você ganha dinheiro, pelo amor de Deus. Com consistência, fazendo a mesma coisa repetidamente. Ou quando dá certo, né? Se você fizer a mesma coisa que não dá certo repetidamente, você vai perder seu tempo. E o link desse outro vídeo está aqui no canal. Eu vou deixar aqui, ó, no card. Sendo que, este vídeo daqui, ele surgiu da dúvida de um de vocês. Então, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários. E lembre sempre também que, no primeiro link da descrição, sempre tá o link do meu curso grátis. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui.